Oi, gente! Sou o professor reservarista de Química do Ensino Médio do Colégio Menal de Carvalho. Nós iremos trabalhar hoje com o capítulo 6 da unidade 2 do nosso MDD. No seguinte tópico, pense a respeito da página 108. Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com a titulação de uma amostra comercial de vinagre. O que é importante a gente saber? Esse vinagre, ele deve conter de 4 a 7% massa-volume de ácido acético, cuja forma estrutural está representada aqui abaixo. Esse vinagre, ele é feito através da oxidação do álcool do etanol, tá certo? Aonde, através dessa reação, é formado o ácido acético. Oi, galera! Eu sou a aluna Beatriz Lima, do segundo ano do Colégio Menal de Carvalho. E eu vou mostrar pra vocês hoje os seguintes reagentes e equipamentos que utilizarem nessa prática. Xenoftalina, hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, vinagre comercial e água destilada. E os equipamentos são balança analítica, bureta, tripé, pipeta, becker e herlemagre. A seguir, pessoal, iremos realizar os seguintes procedimentos experimentais. O primeiro passo será transferir 5 ml do vinagre para um herlemagre, utilizando a pipeta. Nesse mesmo herlemagre, iremos adicionar em torno de 50 ml de água destilada. O segundo passo, iremos gotejar duas gotas do indicador ácido-base fenolfitaleína. O próximo procedimento será preencher a bureta com 50 ml de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. O próximo procedimento será gotejar a solução de hidróxido de sódio contida na bureta sobre a amostra de vinagre até a mudança de coloração. Observe-se que essa cor vai ficando avermelhada até ficar fixa. Quando chegar nesse ponto, significa dizer que houve um equilíbrio na reação.